Salve, torcedor atleticano, bora voar comigo nas obras da Arena MRV. Voltando de férias hoje, a gente embola um pouquinho aqui, amanhã desta sexta-feira, dia 28 de janeiro de 2021. Estava ausente aí por alguns dias, né, de férias com a minha família. Viajei aí, acabei indo para o exterior, né, não tive como gerar conteúdo nesse intervalo de tempo. Muito corrido por lá, mas estamos de volta. Aqui, a filmagem das obras, né, não são nem oito da manhã ainda, as grus ainda não iniciaram a sua operação. Dá para a gente tentar mostrar esse trabalho que aconteceu aqui durante essa semana. Aqui já de cima, vou tentar entrar na parte interna lá do estádio. Para a gente poder mostrar o que aconteceu aqui nessa semana. Vou passar aqui por cima. E chegar até a parte lá da arquibancada. As grusas voltadas para esse lado dificultam um pouco a nossa entrada por aqui, ó. Eu estou vendo que a grua número 5, ela está ali com os cabos esticados por ali, ó. E aqui embaixo nós temos aqui os degraus colocados nas arquibancadas inferiores, né. Já dando o formato que serão as arquibancadas aqui nessa área. Então, por todo esse lado aqui a gente já vê o formato definitivo, inclusive com o túnel de acesso que vamos ter aí nas quatro esquinas do campo, né. Parece que o guindaste ali também já começa o trabalho para a colocação de mais degraus, ó. Todos eles vão ser colocados aqui, ó. E vão preenchendo aos poucos o espaço aqui nessas áreas. Mas já dá para a gente ter uma ideia que a gente já consegue perceber como serão as arquibancadas inferiores quando a gente olha daqui de cima, né. Já dá para ver o formato que elas vão ficar por aqui, ó. Tem ali uma divisão entre elas, não sei se é sombra ou se é realmente uma divisão menor ali entre os degraus. Não sei por alguma razão daqueles cortes ali, né. Não sei nem se é um corte, não consigo chegar tão perto agora cedo. Porque a grua, a grua sim está se movimentando nesse momento, ó. Ela estava um pouco mais para cá, ela girou para lá também, ó. Então, ela atrapalha um pouco a nossa entrada por lá. Eu vou tentar ir pelas costas dela aqui, ó. Onde a gente tem também ali, concretagem que aconteceu recentemente no piso aqui do prédio 1. Que é o prédio aqui da esquina. Que é esse bloco, né. O pessoal que sempre pergunta, os prédios são como se teriam as fatias de uma pizza por aqui. Então, para esse... Tratamento logístico. Olha lá, a grua girando por aqui, ó. Então, por isso que a gente tem que ter o cuidado. Eu vou passar aqui pelas costas dela. Estou vendo ela girar por lá. Se ela vir para o lado externo, eu vou ter que sair também. Mas já dá para perceber por aqui também esses avanços. Ela está girando totalmente aqui para fora. Vou ter que dar uma rézinha aqui, ó. Ela está vindo para cá, ó. Se ela girar para o nosso lado aqui, a gente não vai girar totalmente, ó. Vai parando por ali. E agora eu fico de olho nela aqui no visual. E tento mostrar um pouco mais lá a parte dos degraus novos. Enquanto isso, dá para mostrar também a parte aqui. Dois degraus. Para tentar aproximar aqui, eu vou ter que passar por baixo para as treliças, né. E agora eu fico de olho na grua lá também. Mas dá para vir aqui no cantinho, ó. E mostrar por aqui todos os degraus das arquibancadas inferiores, né. Aqui nesse ponto. E a partir de agora eu fico de olho na grua. Porque se ela gira para dentro, ela não acerta com os cabos por aqui. Então dá para ver, sim. São recortes lá nas arquibancadas inferiores em alguns pontos, né. Não dá para saber ainda o porquê. Não dá para saber que eles estão ali, ó. Do lado de lá dá para ver que tem uma carreta já com degraus colocados lá no local. Então, os formatos das arquibancadas inferiores vão sendo definidos, ó. Os grandes vãos que ficam ali também ficaram definidos. Esses vãos são grandes, então são maiores, por exemplo, que os vãos que a gente encontra lá no Mineirão. Então, essa é a razão pela qual a montagem para os shows e palcos aqui na Arena MRV vai ser um diferencial. O tempo de montagem desses shows e palcos vai ser um atrativo para quem quiser realizar um evento aqui na capital. Em relação, por exemplo, ao Mineirão. As peças podem entrar pré-montadas de maneira mais organizada, né. As peças maiores sendo montadas anteriormente e entrando já pré-montadas agilizam o tempo de montagem e instalação dos palcos. E esse, por exemplo, é uma das promessas que a Arena nos fez, né. De que seria possível, por exemplo, ter um show no sábado da noite e no domingo à tarde ter um jogo aqui normalmente. Justamente pelo tempo. Que a abertura daqueles vãos vai permitir... E vai permitir... Que os palcos sejam montados e desmontados em uma velocidade muito maior, trazendo alguns atrativos para quem quer fazer os eventos aqui em BH. Eu vou então por aqui encerrando mais um dos vídeos de hoje. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem o like, compartilhem e se inscrevam em nosso canal. É muito importante para a gente continuar gerando esse conteúdo de qualidade. De atleticano para atleticano. Um grande abraço e até o próximo voo. Um grande abraço e até o próximo voo.